Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar um pra você, como adicionar uma forma de pagamento no Facebook Ads. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a plataforma do business.facebook.com que é o que seria o Facebook Ads ou Meta Ads, como você quiser chamar. E já dentro ali, quando você acessa, vai abrir na página inicial da sua conta. Então já nessa página, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção configurações. E aqui em configurações, vamos novamente no lado da esquerda, abaixo na opção cobranças e pagamentos. Vamos clicar e será aberto a opção de contas. E aqui vai ter as contas de anúncios que você tem criadas aqui no Facebook Ads. E vai ter algumas opções. Se você nunca configurou uma forma de pagamento, ele vai mostrar então a conta de anúncios. Que estão, por exemplo, loja de tutorial e um botão escrito adicionar forma de pagamento. Quer dizer que eu nunca configurei e aqui fala como você pagará nenhuma forma de pagamento. Ou, na outra opção, é caso você já tenha configurado, vai aparecer apenas, por exemplo, fundos pré-pagos e adicionar fundos. Quer dizer que nessa conta eu já configurei, mas o que vamos fazer é entrar na conta que a gente quer configurar a forma de pagamento, adicionar saldo. Vou usar aqui, de exemplo, loja de tutorial. Vai abrir na loja de tutorial e aqui adicione sua forma de pagamento para começar a vincular anúncios. Ou na opção forma de pagamento, vir no lado da direita e clicar em adicionar forma de pagamento. Basta clicar. E agora, em adicionar forma de pagamento, ele vai perguntar como você deseja pagar. Tem a opção cartão de crédito ou débito, Paypal, boleto bancário, Pix ou mercado pago. Você pode escolher a opção que quiser, porém, se você escolher a opção de cartão de crédito, ele vai deixar você só pagar com cartão de crédito ou Paypal depois. E se escolher a opção de Pix ou boleto bancário, ele vai dar a opção fundos pré-pagos e vai deixar você apenas, no futuro, adicionar com boleto bancário ou Pix ou mercado pago. Então, você vai ter que decidir, você vai querer fazer por Pix ou por cartão de crédito, fica ao seu critério. Eu vou utilizar a opção de Pix, o que a maioria das pessoas utilizam hoje em dia. Então, eu vou vir na opção Pix e vir no lado da direita, avançar. E agora, ele está adicionando essa forma de pagamento à sua conta de anúncio e basta aguardar. Em seguida, caso a sua conta seja nova, você esteja começando a fazer anúncios agora, ele vai pedir as informações da sua empresa. Então, as suas informações, caso você ainda não tenha configurado. Então, o que você vai fazer é vir no campo CPF ou CNPJ e vai adicionar o seu CPF, caso você não tenha empresa. E se você já tiver empresa, você coloca o CNPJ. Eu aqui, no caso, vou utilizar o CPF mesmo. Então, vamos adicionar o CPF e após adicionar o CPF, ele vai pedir para você adicionar o nome da sua empresa, se você colocou CNPJ ou o seu nome civil, se você não colocou CNPJ e está usando um CPF. Então, eu vou colocar aqui o meu nome e ele vai pedir o endereço da empresa. Então, você vai colocar todo o endereço da sua empresa ou, no caso, o seu endereço. E após você adicionar, então, as informações do seu endereço, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E após colocar as informações, ele vai, então, na opção adicionar fundos. Ele vai, o valor a ser adicionado, você pode colocar o valor que desejar, ele dá um exemplo de 130. Para esse vídeo, como é apenas um exemplo, eu vou colocar apenas 20 reais. E após botar o valor de 20 reais, eu vou vir no lado da direita e clicar no botão avançar. Na página seguinte, vai mostrar a opção que você escolheu de forma de pagamento. Se você escolheu o cartão de crédito, vai pedir para você cadastrar o seu cartão de crédito. Se você escolheu o boleto, vai dar o boleto para você pagar. E aqui, como eu escolhi o Pix, ele vai mostrar o Pix Copia e Cola e o QR Code. Então, basta você fazer o pagamento e depois de fazer o pagamento, pode vir no lado abaixo e clicar em terminar. E ele vai estar fazendo, então, pagamento está em processamento e agora basta guardar para os fundos serem adicionados ao seu saldo. Caso futuramente você queira adicionar novos fundos, não vai mais precisar vir na opção adicionar forma de pagamento. Basta vir acima e clicar em adicionar fundos e vai levar para a página para você fazer o pagamento com o boleto Pix ou Mercado Pago. E após você, então, fazer o pagamento, ele vai mostrar aqui fundos pré-pagos, o seu saldo. O que seria de 20 reais, como eu adicionei 20 reais. E abaixo, na opção atividade de pagamento, vai mostrar aqui o pagamento manual no valor que eu adicionei, o status com fundos. E agora eu já posso começar a anunciar com esse dinheiro que eu coloquei. Então, quando você terminar de gastar esse valor que você colocou em anúncios, você recarrega novamente e vai fazendo isso para ter o controle melhor dos gastos e não anunciar mais do que você deve para não tomar nenhum prejuízo. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!